Seguro Hit Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É saudade demais É saudade demais